Salve, salve, rapaziada! Mano, hoje o negócio é o seguinte, eu tô aqui no SESICONETE mais uma vez, tá certo? Aquele modelinho que você gosta, meio-dia, não só momento, né, fi? Hoje eu tenho 50 dólares, entendeu? Hoje eu tô vendo pra fit, antes eu tô vendo pra fit, antes eu tô vendo pra fit, antes eu tô vendo pra fit. Hoje eu vou fazer o quê? Vou fazer pra fit, né, parceiro? Mas antes de mais nada, o que acontece? Pô, eu ia ficar esse brabo, 35% de bônus aí, ó, pra quem quiser utilizar, tá certo? Então como? Já vai na descrição aí e corre que nós estamos naquele modelão, fi. Mano, tenho 50 dólares pra fazer história, vou tentar a boa, tá ligado? Vou tentar a boa, porém, ó, Descrição, link do site e link também do formulário que sai aí, ó, daqui seis dias. Então assim, quem não usou o cuponzão aí, ó, esse mês e quiser usar pra participar do sorteio, esta é a hora com certeza, entendeu, irmão? Ó, tenho 50 dólares, fiz 50 dólares, dá pra tentar fazer uma boa de algum jeito, tá ligado? Mano, vou vir aqui, ó, numa caixinha barata... Mano, vou torrar 10 fiasco, primeiramente, vou pagar 10,50. Bem, quanto? Aí, já facilitou meu jogo, não sei se ficou, Nete. Sério, mano, que eu ganhei uma faca numa caixa de um e pouco, filho da puta. Olha, contrato de 9 dólares, vem quanto pra nós, vem 7 e poucos. Caralho, filho, mano, tirei uma faca na fucking fiasco, mano. Cadê a caixa fiasco? Ganhei uma faca numa caixa de um dólar, feio, qual a chance, mano, qual a chance, Joe? Abri mais 10 pra ver, 10,50 eu pago, vem quanto pra nós? 7,60, abri mais 10. Botou o raio meu dinheiro aqui, louco. Botou o raio meu dinheiro na caixa que cê foda. Ó, veio 15 agora, perfeito, mais 10. Viu 23? Caralho, caixinha, graúda essa fiasquinha aqui, mano. Nossa, por 1,5. Agora veio bosta. Por 1,5 eu vou fazer. Nossa, por 1,5 essa caixa tá massa. Achei uma caixa do site aí, rapaziada. Caralho. Mano, eu tô boquiaberto que eu ganhei uma fucking faca numa caixa de 1 dólar, filho. 0,40, não veio nada. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Comecei com 50 dólares. Já vendo por cento e trinta aí. E pior que mais cedo aqui, ó. Vou ter falo que eu fui apostar assim, gravar, mano. Ripei, mano. Ripei 60 dólares, louco. Quer ver? Tem até aqui os históricos do meu inventário aqui, ó. Eu tinha pegado essa fama. Eu tinha pegado essa neon raio. Eu tinha pegado essa daqui, ó. Tava com uns bagulho bons, mano. Essa K-Orbita também, tá ligado? Fui e meti um contratão. Ripei tudo. Zerei meu bagulho. Botei mais 50 dólares. Vim gravar. Mano, já como? Saímos com uma faca de 80 dólares. Que diabo. Será que tá bom bem, fi? Aumentei um contratão aqui agora. Com essa nojeira que tem aqui, ó. Ó. Primeiro contrato é de 40 dólares já. Pra não ver o barulho. 40 dólares no contrato, veio o quê? 22. Bom não tá, mas também não vou reclamar porque... Deus que me deu. Ó. Contrato é de 13 dólares, enfim. O que vem pra nós com 13? Com 13 vem 4. Nojeira também. Não tem problema. Não vou desanimar. Não vou desacorçoar, cara. Não vou desacorçoar porque foi isso que me deu. Ó lá. Contrato é 5,70 agora. O que vem pra nós, fi? 3 e pouco. Desgraça. O que mais? Vamos meter contrato. Vamos meter contrato. Tem umas horas. Contrato é de 3,41. Veio o quê pra nós? 1,5. Nojeira. Agora eu pego e boto esses aqui, ó. Contrato de quanto? De 4,70. Veio o quê pra nós? 2,30. Nojeira também. Deu 2,50 pra mim gastar, mano. Deixa eu vir aqui, ó. 3 Shao Kahn. Pagou 2 dólares. Veio nada. Mais 3. Não veio nada. Aí zoou, hein, caixa do caralho. Aí me ripou o meu dinheirinho. Meu mísero dinheirinho. Mano, me sobrou o quê aqui? Me sobrou uma faca e me sobrou um anel revoluxo. Eu já dobrei meu saldo, cara. Mano, juro por Deus. Eu não boto um F que eu ganhei uma faca dessa numa caixa de 1 dólar, mano. Qual a chance, né, mano? Eu vou fazer o seguinte, cara. Vou vender essa caixa aqui, ó. Tá ligado? Eu vou tentar fazer a história com ela. Entendeu? Vou vir aqui, ó. Vou meter logo 10 Restricted. Vou pagar 15,40 pra abrir 10 Restricted. 10 Restricted por 15,40, mano. Se não vir coisa boa aqui, ó, largo os bets e aposento no counter. E pior que não veio nada, cara. Só a tarde da nojeira, pia. Só a tarde da nojeira. Bom, não foi tão nojento assim, não, fi. Paguei 15 e veio 17, tá? Massa, ó. Vamos vender aqui, ó. Tenho 24 dólares agora. 24 dólares, fi. Eu abro uma Squidward, se marcar. Vamos dar uma Squidward. Aí que vem uma raridade aqui, né? O Rariel e a raridade. Agora, se vir em lixo, pia. Aí o preju foi graúdo. Nossa, veio. Passou do lado da M4 Knife pra vir uma Blu Lemonade, cara. Uma caixa de 24 dólares me vem 5, mano. Aí dói no peito, né, cara? Dói no peito. Vamos vir aqui, ó. Vamos botar uma skinzinha aqui, ó, de 10 doll. Vamos botar aqui, ó. Vamos usar saldo. E vamos pôr por 5,95. Vamos ganhar uma Neon Rider dessa aqui, ó, de 10 doll, tá ligado? Pra nós. Parou, 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 parou. Parou, parou, moleque. Parou. Tesão. Ganhei de 10 doll. Já pega essa de 10 doll aqui, ó. Já bota o que é usar de skin. Já aprimora o quê? Uma de 13, rapidinho. Vendo aqui, ó, por 13 doll. E vou abrir caixa, mano. Parou, parou. Parou, perfeito, perfeito. Vendi por 13. Tentar recuperar o dinheiro que eu perdi naquela desgraça, aquela caixa ali. Vai tomar no cumefudeu mesmo. É low musk, mano. Tá no preço, 13,30. É o preço. Bagulho é não ter dó, rapaziada. De comprar caixa cara mesmo, porque... Mentira, tem que ter, sim. Tem que ser uma jogada consciente, entendeu? Ó, porque senão acontece isso aqui, ó. Você paga 13 doll na caixa, vem uma fucking fobos pra você. Dê 1,30. Dê 1,30. Tem 1,57 pra rolo, cara. Vou abrir a Rolili aqui, ó. Vou pagar 1,54, vem 4 pra nós. Perfeito. Alpimorte por 10. Pega Alpimorte. Aprimora, Aprimorte. Aí, ó. Aprimora, Aprimorte. Rir pra Alpimorte. Não rir pra Alpimorte, não. Não rir pra Aprimorte, não, caralho. Tesão, perfeito, perfeito. Pega a Feverdrin. Bota a Feverdrin. Coloca o quê? Coloca logo na Sairix. Sairix de 18 doll, ó. Pega pra nós a Sairix lá, ó. Ah, ripei a Sairix lá, ó. Não, não ripei a Sairix lá, não, porra. Aí eu vendo ela, fi. Tem 18 doll ainda pra brincar. Ah, assim eu acho interessante ele jogar, né? Vou abrir uma do Pedrinho pra nós ver o que acontece. Caixa do Pedrinho. Vamos ver o que tá dando pra nós a caixa do Pedrinho aqui, ó. Se vai vir coisa graúda pro amigo ou não vai? Não vai, né? Do lado da Chateco Fire vem uma P250 super nova. Ah, Pedrinho mal adiçoado. Tenho 14 ainda, mano. Relaxa que não vai ser ripado esse 14 nem fudendo. Tô cansado de ripar já. O Spimining não vai adiantar. Mano, eu vou abrir logo 10 de Eagle, mano. 10,50 eu vou pagar. 10 caixa de Eagle, que se foda. Tem Code Red, tem Golden Coil. Tem a própria... Não tem aqui, né? A Blaze. Rolou, que faltou. Bora a Blaze, rapaziadinho. Do site do GoNet. Paguei 10,50. Veio 18,88. Perfeito. Qual que tá pagando o cara aqui pra nós? A que tá pagando o cara é a Midnight Storm, de 10 doll. Então eu vou pegar o restante das de Gozinha aqui, ó. Dei um e pouco, tá ligado? E vou meter no contrato, ó. Contrado 8,26 vem aqui pra nós. 8,26 é o contratinho, fi. 3,10. Ô, miséria mesmo. 6,80 eu tenho ainda. 6,80 eu vou fazer o quê? Vou abrir logo. 4, Rolili. 6,16 eu pago. 6,46. Mais 6 pra nós ver. Aí começa a ripar, né, Rolili. Aí Rolili começa... Começa a ripar nós, né, Rolili. Tô sabendo qual que é a tua, Rolili. Tô sabendo qual que é a tua, Rolili. Ó, já fraguei a do Rolili, Rolili. Quer dar prejuízo pra nós. Vamos abrir o quê, então? Uma Raiden pra nós ver. 3,19 eu pago. 1,75. Dá pra ir mais uma. 5,17. Bom, bom. Mais uma. 3,19. Bom, bom, bom. Virou 8,58. 8,58. Ó, vamos dar do Shao Kahn. Pago 6,30. Vem, micharia. Também no cu. Voltei pra 4,95. Dá pra abrir mais uma Raiden. Vem, Raiden. Não veio nada. Vem, Raiden. Não veio nada. Não abro mais. Deu 3,10 só. Dá pra abrir 4, 5, 4. Desse aqui, ó. 2,76 eu pago. Vem, 2,61. 2,76 eu pago. 5,98. Muito bom. Virou 6,17. 6,17, mano. Eu vou abrir o quê? Isso aqui mesmo. Nunca abriu essa caixa na vida. Eu quero ver o que acontece. Pago 5,11. Vem o quê pra nós? 3,00 e pouco. Misharia. Miséra, miséra. Vou pegar essa aqui. Vou abrir 5 nessa aqui, ó. 3,45. Vem o 10 e pouco. Mais 5. Vem o 2 e pouco. Mais 3. 2 e pouco de novo. Não. 4,90. Eu pego essas esquinhas aqui, ó. E boto um contato de 15,50. O que vem pra nós? Contato de 15,50? 7 e pouco. 7 e pouco é embaçado. Aí tá foda. O site colaborou com nós numa faca, mas até agora... Depois foi só desacerto. Vou tentar fazer um aprimoramento. Não vou conseguir fazer... Vou conseguir fazer o aprimoramento. Perfeito. Pega essa Buzzkill. Joga logo o quê? Logo numa Manowire, mano. Ô, louco. Eu vou sair de Manowire aqui no site hoje. Não vou sair de Manowire aqui no site hoje. Pecado, pecado, pecado. Mas tá bom, fi. Posso ter ripado aqui a minha Buzzkill? Posso ter ripado a minha Buzzkill. Mas eu tô no meu inventário aqui, ó. Tô com uma faquinha, fi. Com 50 dólar que eu entrei. Saí com 80. Mano, comecei com 50 dólar hoje. Saí com um profit de 30, tá ligado? Uma faquinha de 80. Tô safe. Não quero mais que isso. O nego me perguntou aí, ó, outro dia. Como é que foi pra vender as skins, mano? Tem outro site aí, ó. Na Marketing CSGO. A própria Nest Store. Vendo em grupo no Facebook, mano. Ô, bagulho pra você fazer um profit. Dá até fazer uma grana, tá ligado? Só que é jogo de azar, na verdade. Então uns ganham, outros perdem. Você pode ser o que tá perdendo. O outro pode ser o que tá ganhando. Então assim, é sorte e azar, tá ligado? Então assim, não é um bagulho que você vai se jogar aqui, ó. Falar que você vai fazer dinheiro. Você vai vir aqui pra testar tua sorte, entendeu, irmão? Eu, ultimamente aí, cara. Falo pra você. Montei stage 2 no carro. Dá um pipe. Troquei vela. Troquei DV. Só com o dinheiro do CSGO Net. Só com meus profit de skin. Vendo luva, vendo faca. Quem quiser comprar também, entra em contato. Mentira. Porque eu vendo pra um site lá. Os caras são fidelizados comigo, tá ligado? Mas, rapaziada. Negócio seguinte, ó. Link do site na descrição. Formulário também. Quem quiser colar aqui, ó. O cupom FKS dá 35% de bônus, certo? Eu vou indo nessa, mano. Um like no vídeo que ainda não deu. Se inscreva no canal que não tiver inscrito. E falou. E aí